Hoje é vídeo no Jombo Ataque, então deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho pra ver todos os novos E me siga lá no Instagram, arroba DaviPlayGameTube, então bora pro vídeo Tô fazendo uma boa lembrança aqui, faz muito tempo que eu jogo ele Tá me fazendo muita lembrança esse mapa Olha lá galera, tem um zumbi ali Não, 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 tem outro aqui Tem um zumbi slime, não, 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 tem um zumbi gingante, eu lembro dele Ele é forte Sai, 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 como é que eles tão me acertando aqui? Ai, ferrou Meu Deus, eles são mais rápidos do que antes Antes dava pra, ah não, tem um ali na frente Sai, 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 sai Vou morrer Vou morrer Como é que eles tão me atingindo aqui? Sai, 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 sai Meu Deus, galera, socorro, galera, socorro, galera, meu Deus Meu Deus, meu Deus, não tem ninguém pra me ajudar Socorro, socorro, socorro Morre, 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 morre Morre, 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 morre Aí, acho que agora vai chegar a gente pra me ajudar Mano, eles são muito fortes Meu Deus, ele não morre Do nada parece um zumbi Ah, não, tá chegando um zumbi daqui Ah lá, já vai chegar outro Sai, esse aqui tá muito perto Morreu Morreu, não morre, morre Esse aqui não quer morrer, aí morreu Esse aqui já vai tomar Esse aqui já morreu Eu tinha um metrador antes, galera Mas aí eu perdi minha conta Porque acho que passou muito tempo Eu jogar isso aqui há muito tempo Aí provavelmente eu perdi É, eu levei quase todo mundo Mas também fui Tem que esperar a próxima wave Por enquanto você Não, assisti não Zumbi Aqui, por enquanto eu vou ser zumbi Tem como ser zumbi Tem como ser Mata Caçador de zumbi Vem cá, vem cá Mata, mata, mata Mata, mata Matei? Matamos Bora, wave 6 Já vai ter gente Já vai ter muito zumbi aqui Eu vou andar junto com as pessoas Olha ali Acho que minha pistola não chega Aí agora que vai Do nada apareceu um zumbi do chão Acho que agora já aparece do chão Eu não tinha assim mapa na época que eu jogava Eu jogava faz acho que mais Muito mais de um ano Acho que faz dois anos Não, um ano e pouco Um ano e alguns meses Ai não Só não tá Eu lembro de O meu mais favoritário do campo de futebol Será que dá pra comprar um revólver? Daqui a pouco eu olho Porque tem Me ajuda aí galera Eu tinha essa mini use aí Preciso olhar enquanto eu corro 250 Eu tenho 1022 Ah não Dá pra comprar e sobe dinheiro ainda Muito dinheiro Calma né Daqui a pouco dá pra comprar Acho que já dá pra comprar Comprar Aí Equipei Não Não quero pistola não Fica Ah Ainda Ainda só dá pra equipar Quando você vai pro logo Ah não Deve ser porque eu tenho que desequipar Isso aqui Não Não é Se saia Se saia Se saia Se saia Socorro galera Socorro Não Tá todo mundo em cima da menina Matou ela Eu vou vingar ela Me ajuda carinha Me ajuda carinha Me ajuda carinha Que Ah desbloqueei uma espada Deve ser que eu não comprei Só desbloqueei Cadê Não pera Lembrei aqui Que Que Tá equipada Mentira Acho que é a básica Aí Revolve Como é que equipa Acho que não Acho que eu não tenho Um anique Ah não Acho que eu não Consegui equipar Deixa eu ver aqui Inventário Não Mas seja aqui Este Aí ó Deve dar muito Não Não é essa Sai 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 Eu acho que Será que eu já consigo comprar Outra arma 600 Dá Comprei Pronto Deixa eu equipar Logo Aí Na próxima partida Já equipa Bora galera Bora Vou matar Vou matar geral Aqui agora Que se revolve Aqui Revolveu no bolso Cadê vocês Jumbis Ficaram com medo Agora Comprei o revolve Ficaram Bora Apareça Não tenho medo Não Aqui é Deu o que dead Fica Aqui é Deu o que dead Bora Cadê Aqui ó Como é que pula Aqui ó É que eu tô acostumado Com Não é o frente Que não dá pra pular Isso aqui já é espada Eu acho que é Ah é Nossa Sai 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 Só se segurar E ficar assim ó Galera Mata geral Cadê o que dead Fih Cadê o que dead Chega aqui Chega aqui Pra me testar Minha faca Chega Ó Vai morrer Ninguém pare Aí Vai já Vai morrer Ali Aí galera Ninguém pare Pare Pai Ninguém pare Ninguém Ó Vou até encostar Neles ó Ó E tome E tome E tome Galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Inscreva o canal Ative o sininho Pra ver todos os novos Falou galera Tchau Fui De beijo De beijo Tchau